Ó Senhor, afaste de mim todas as pessoas de ideias covardes, lubridiadores, enganosos, traidores, todos aqueles que querem ver a minha família, o meu dia a dia, o meu lar, o meu teto, o meu emprego, a minha vida, a minha saúde, no chão, lubridiadoras, cheia de maldades, mentes, ideias covardes, ela tem o dom, tem, tem, ela tem o dom, tem, tem o dom, tem, tem, ela tem o dom, tem, 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 tem o dom, tem, 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 100% bolado, analisado, como se fosse se beneficiar, se fosse aliviar os seus próprios problemas, em apenas um minuto, coisa de mente, insana, absurdo, lamentável, obscuro, mas aí se afaste de mim, mente enganosa, sorri, disfarça, fala, debocha, olha aí, que mente enganosa, que mente enganosa de um lado busca a verdade, de outro pior fariseu, pior cristão, ela está do seu lado maliciosa, de má coração, mas errante com o próprio diabo ela não tem dó não, ela tem o dó, tem, tem, ela tem o dó ela tem o dó, tem, 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 ela tem o dó olhar perverso, jeito indigesto, tem no obscuro, um coração impuro, cheia da maldade, perversidade, olhar obscuro mas a mim, não engana não, não engana não mente perversa, adversa no universo, querendo ver o inverso da família do próprio cristão, ela passa, ela te olha, disfarça, faz a festa dos cachorros que lá tem alto, quando ela passa, os demônios adoram o seu jeito, bomba gira achando que não tem defeito, é, ideias covardes do mundo imperfeito, sem família obscura traidora, cheia de maldade, sim, mas eu não caio nessa não, senhor proteja a minha família me livre da pomba gira, me livre do pombão, é, me livre do pombão ela entra na sua casa, se finge ser amiga, é doce, cristalina, mas ela não me engana não ela não me engana não, não ela não me engana não, não você não me engana não, toda trajada, pouco maquiada, as vezes sim, as vezes não querendo se aproximar da minha família, querendo fazer com que o meu lar seja destruído mas aqui não, aqui não, vá buscar Jesus, se converta mas aqui não, vá buscar Jesus, se converta